Para perguntar de onde uma pessoa é, eu falo Where are you from? E a resposta é I am from, exemplo, Recife. De onde você é? Where are you from? Eu sou do Recife. I am from Recife. Eu sou de São Paulo. I am from São Paulo. E se você quiser um e-book gratuito do inglês em um minuto, então clica no link da descrição ou pedi-inbox que a gente vai dar para você de graça.